2021 está começando e quem busca por oportunidades no mercado de trabalho, fique atento. O SEBRAE abriu inscrições para o processo seletivo com vagas para diversas cidades, inclusive Três Lagos. Olha só o salário, R$ 4.800. E quem vai explicar melhor sobre a inscrição é a repórter Kelly Martins. Os interessados no processo seletivo devem fazer a inscrição no site fapetec.org. Lá estão publicados os editais. São dois processos seletivos em abertos para preencher vagas em Campo Grande e em mais quatro cidades do interior. E Três Lagos está na lista. As vagas são para analista 1 e as inscrições devem ser feitas até o dia 25 de janeiro pela internet. De acordo com o SEBRAE, em Três Lagos são duas vagas para gestão e relacionamento com o cliente. O salário para o cargo é de R$ 4.800. Podem participar profissionais de diversas áreas com formação universitária reconhecida pelo Ministério da Educação. Também são oferecidas vagas nas cidades de Campo Grande, Dourados, Coxim e Bonito. O SEBRAE informou que por conta da pandemia da Covid-19, a seleção dos candidatos será realizada em forma remota. O processo será em cinco etapas. Análise curricular, avaliação de conhecimentos, uma prova objetiva, avaliação prática e análise documental. E por último, a entrevista individual. No nosso portal jpnews.com.br, você tem acesso ao link de inscrição.